Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral. E nesse vídeo eu vou te explicar por que é que os florais não são placebo. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma breve reflexão sobre o efeito placebo. O efeito placebo, ele é quando a pessoa acha que tá tomando algo com o potencial de ajudá-la, mas que, na verdade, ela tá tomando um componente inerte, que não tem efeito pra efetivamente resolver o problema dela. Como água, soro fisiológico, comprimidos de açúcar ou farinha, etc. Mas, mesmo assim, a pessoa melhora tomando esses produtos inertes, que não são capazes de realmente ajudar ela no que ela precisa. Isso significa que não foi o que a pessoa tomou que ajudou ela, mas foi ela mesma. O efeito placebo, na verdade, ele é a prova viva de que nós temos a capacidade de nos curarmos, quando a gente realmente acredita nisso. Ao meu ver, o efeito placebo, ele é simplesmente maravilhoso. E ele deveria ser muito mais estudado e valorizado. O que você acha sobre isso? Comenta pra mim, escreve pra mim aqui nos comentários. Mas vamos retomar o assunto voltado aos florais. Antes disso, eu quero te pedir pra deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não tá inscrita ou inscrito, porque isso ajuda muito a gente. E assim, todo esse conteúdo super relevante chega a mais pessoas. Então, vamos lá. Por que é que os florais não são placebo? Porque os florais, eles têm efetivamente a capacidade de nos ajudar. Eles contêm informações que entram em contato com o campo de consciência, o campo de energia, de quem toma os florais. Então, acontecem os efeitos, né? E promovem as mudanças na pessoa com uso. É muito importante a gente entender que os princípios ativos dos florais são de natureza informacional. Ou seja, eles são informações originadas de cada planta específica dos quais os florais são feitos. E não é porque a ciência tradicional, ela não consegue detectar essas informações do floral, que elas simplesmente não existem. Se você quer estudar cientificamente os florais, você deve buscar os conhecimentos da física quântica. E outro fator muito relevante pra gente entender que florais não são placebo é o fato de bebês, crianças pequenas, animais e até mesmo plantas demonstrarem efeitos após entrar em contato com os florais. Sendo que nenhum deles tem interferência do efeito placebo. Você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Escreve pra mim nos comentários pra que eu possa te ajudar. Gratidão pela tua presença aqui. Não deixa de dar o seu like no vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho